Aquaman 2, o reino perdido, é quase uma discepção. Acredite, se quiser, poderia ser muito pior. Mas o filme não é tão discepcionante assim. Fique tranquilo, você não vai ficar à deriva no meio do oceano. Bora conferir tudo sobre o segundo filme, o solo do rei de Atlântida. Fique esperto, que tá cheio de spoiler por aqui. Então, se ajeita por aí, segure o fôlego e assista o vídeo até o final. Shazam! Chama o Michael Phelps, mas antes, player na vinheta. Opa! Choque se eletrizando a sua tela. Aquaman 2, o reino perdido, finalmente chegou aos cinemas. O filme é o último do antigo DCU e de Jason Momoa na pele do protetor de Atlântida. O ator deve retornar ao novo universo da DC, comandado por Peter Safran e James Gunn, no papel de outro personagem, o anti-herói lobo, mas ainda não existe nada confirmado oficialmente. A despedida do antigo DCU e de Jason Momoa no papel de Aquaman, não podemos dizer que é um encerramento com chave de ouro. A verdade é que fecharam a tampa do caixão. James Gunn e o Peter Safran estavam alucinados para enterrar esse universo aí de uma vez por todas, que, diga-se de passagem, flopou geral em 2023. Shazam! 2, The Flash e Besouro Azul tiveram juntos um orçamento de aproximadamente 530 milhões e praticamente igualaram o investimento com uma arrecadação total de quase 535 milhões de dólares em bilheterias do mundo todo. Após assumir o trono de Atlântida, Arthur Curry embarca numa jornada com uma vida dupla e precisa equilibrar suas responsabilidades como pai do pequeno Arthur Jr. e o cargo de rei de Atlântida. O cotidiano coloca o personagem em tédio total e transforma Aquaman em um rei que não estava muito a fim de reinar. Ao lado da personagem Mera, interpretada novamente por Amber Heard e que não foi retirada do filme, Apesar de teorias da conspiração cravarem a informação por causa da treta com John Depp, a atriz não teve muito tempo de tela, mas mandou muito bem aí na sua interpretação. Aquaman 2, O Reino Perdido é recheado de efeitos visuais super maneiros, com cenas eletrizantes de ação dentro e fora d'água. Porradaria total. Aquaman e Arraia Negra protagonizaram duelos com seus tridentes dignos aí de gladiadores de Roma. A trama do filme é bem fraca, muito meia boca. O enredo parece que foi copiado na íntegra de alguma HQ por aí. Uma história totalmente clichê de super-heróis que tem a família como ponto fraco. O filme gira em torno de um antigo poder libertado, colocando Aquaman em Atlântida em alerta vermelho. O filme busca desesperadamente mostrar como a Raia Negra se tornou um vilão super perigoso. Nossa, que medo! As conexões feitas para o desenvolvimento do filme são muito fracas. E em certo momento, você fica à deriva no meio do caos. Só pra você ter uma noção, o Arraia Negra conseguiu invadir um depósito de Atlântida facilmente. Sem nenhuma estratégia. Apenas motivado pelo espírito de vingança. Talvez o desenvolvimento dessa parte da trama tenha ficado lá na sala de edição. Apesar do reino do Aquaman possuir um sistema de defesa altamente tecnológico e super resistente, o vilão entrou e saiu de lá como se nada tivesse acontecido. O objetivo do Arraia Negra era roubar do depósito de Atlântida uma substância chamada oricalco, que se queimado em excesso na superfície terrestre, causa o aquecimento global. Essa pauta de preservação ambiental é um tanto quanto moderna, mas isso fez com que o arco da trama fosse para o raio que o parta em um piscar de olhos. Em certo momento, eu achei que o Aquaman iria invocar o Capitão Planeta para resolver a treta no filme. Agora já sabemos o real motivo por que o Planeta Terra está sofrendo com altas temperaturas. Culpa do Arraia Negra. De verdade, até pensei que a Greta Thunberg iria pintar na tela com um cartaz de protesto. Você tem que parar de arrumar essas confusões. A dinâmica entre Jason Momoa e Patrick Wilson é espetacular, com destaque para as piadinhas do Rei Arthur durante o filme inteiro. É um alívio cômico bem interessante. Claramente soa bem natural, até porque é uma característica do personagem. Outro detalhe super interessante é que o Aquaman usa referências de filmes clássicos da cultura pop como base para suas piadinhas estilo quinta série, principalmente quando é para tirar onda da cara do seu irmão, a zoeira Never Ends. O Arraia Negra queria, a todo custo, vingar a morte de seu pai. Para quem não se lembra, o Aquaman matou o pai dele no primeiro filme, lá em 2018. David Caine então vai em busca da localização de Atlântida para destruir o Aquaman e sem compaixão. No entanto, durante a sua busca, o vilão é possuído pelo espírito do Rei Kordax, recebendo um poder extraordinário. O conceito de uma superforça maligna através do Rei Kordax foi construído durante todo o filme. Mas na hora do pega pra capar, do vamos ver da chinela cantar do pau comer, o vilão não era tão forte assim. Embora as cenas de ação na batalha final sejam eletrizantes, eu esperava um confronto final verdadeiramente épico. O veredito final é que Aquaman 2 e o Reino Perdido se afogou no meio da trama. Apesar dos efeitos visuais de tirar o fôlego, batalhas eletrizantes nas profundezas do oceano com overdose de ação, o espectador fica à deriva no meio do quebra-cabeça do enredo. A última onda do Aquaman no antigo DCU entrega uma aventura subaquática que mistura Avatar, Comandos em Ação e Jurassic Park. Com um investimento significativo de 205 milhões, acredito que o filme conquiste uma arrecadação de pelo menos 300 milhões de dólares em bilheterias do mundo todo. Mesmo que a trama não seja perfeita, a legião de fãs de Jason Momoa, principalmente da mulherada, promete lotar os cinemas para conferir Aquaman 2 e o Reino Perdido. É importante destacar que o filme passou por regravações após alguns espectadores abandonarem sessões de teste. Isso aconteceu devido a uma cena em que o filho do Aquaman é morto durante um ataque do Arraia Negra. Após analisar o feedback das pessoas, a produção decidiu remover essa cena para evitar o impacto sombrio na trama. O DCU está oficialmente encerrado. O universo compartilhado da DC começou em Homem de Aço de 2013 e chegou ao seu fim com Aquaman 2 e o Reino Perdido. Agora é aguardar o lançamento do primeiro filme do novo DCU, já com a digital de Peter Safran e James Gunn. Superman Legacy tem estreia prevista para o dia 11 de julho de 2025. É isso aí, galerinha. Por enquanto é só curtir o vídeo. Fala pra mim. Abra o seu coração. Já foram conferir Aquaman 2 e o Reino Perdido? Comenta aqui embaixo sem compaixão. E aproveita que você está online por aqui ainda, né? Gastando seu 3, 4 ou 5G. Deixa o like, se inscreva e ative o sininho para ficar ligadaço comigo. Com choques! E lembre-se, não confie em pessoas que sentem saudades do ensino médio. E eu estou falando muito sério. Câmbio e desligo!